E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta galera, para mais um vídeo de Pokémon White, que White, Iceland aqui no canal galera. Onde, como prometido, como sugerido na verdade, fui voltar, viagem rápida essa. Onde, como sugerido, no último vídeo galera, eu vou explorar aqui por completo a parte do rio galera. Aqui, com vocês. Será que era bom comprar? Não, vou comprar agora umas repels primeiro. Porque repels não tem esse dinheiro todo, né? Eu tenho repels aqui, me lembro. Mas eu acho que eu tenho poucas. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Se é que eu tenho mesmo, estou confundindo com outra série, mas eu acho que tenho. Tenho três, muito poucas. Vou comprar bem mais, vou comprar bem mais, vou comprar bem mais, mas não só não saiba mais daqui. Teve uma boa viagem? Tive. Tive uma ótima viagem, foi uma viagem muito longa, muito cansativa, mas consegui atravessá-la. Beleza, deixa eu passar pra cá. Comprar mais uns itens e comprar mais uns repels aqui. Ele é que eu esteja pobre galera, não quero passar essa viagem toda aqui. Aguentando esse povo aí não. Esses pokémons que estão aparecendo aí não. Eu quero terminar isso aqui hoje de uma forma coerente. Super repel, vamos comprar um super repel aqui. Que caro pra cacete esse povo. Ah, comprar 30 galera, que vai me dar também uma facada assim em tamanho, né? 15 mil aqui galera. E 38 mil que eu tenho. Quase metade se foi agora. Quase metade do meu bagulho se foi. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, não foi tão perto da metade assim, mas também não foi tão longe. Deixa eu descer por aqui e bora lá então. Bora lá embora. Bora, vamos lá então. Continuar nosso caminho. Agora com repels, né? A torta e a direita. Vamos atravessar esse bagulho aqui. Será que eu consigo lucrar agora? Se enfrentar todo mundo que tiver pra enfrentar aqui o lucro? Não sei. Vamos usar repel aqui logo. Eu comprei pra isso, né? Vamos lá. Cadê? Minha super repel. Tá aqui. Vamos lá. Vamos passar por aqui, enfrentar essa menina que tá aqui. Chega aí querido. Revanche, sim. Vamos enfrentar o carinho agora na Revanche aqui. Quero dinheiro. O dinheiro é importante, galera. O dinheiro é bom. O dinheiro é bom, o dinheiro é saudável. Deixa eu ver quanto dinheiro eu vou conseguir aqui. Pra ver se eu recupero agora os 15 mil perdidos. Vou fazer uma conta assim por alto. Pra ver se eu recupero tudo que eu perdi. Se eu ganhar com esse carinho, por exemplo, mil. Já é uma boa. Mas eu não acho que eu ganho isso tudo com esse carinho aqui, não. Eu não acho que eu ganho tudo com esse carinho aqui, não. Close Combat Aleira. É um Pokémon Aquático melhor, né? Não dá chance ao azar aqui. Pokémon Aquático pode ser um problema. Pode ser uma dificuldade bem grande. Então vamos garantir aqui uma tranquilidade. Beleza. Beleza. Bom trabalho, Entraide. E agora... Ok. Plane Will na cara dele ali. Perfeitamente. Derrotamos ali a Scyther. Maravilha. Quanto que eu ganho dinheiro aqui, cara? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. 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 Dinheiro a 600 pions. Quer dizer, galera, que cada pessoa que eu enfrentar é basicamente uma Super Push que eu vou ganhar, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ok. Lá vamos nós de novo. Bubação. Tem Pokémon demais esse maluco aqui. Tem Pokémon demais. E eu quero avançar um pouco. Se eu continuar enfrentando todo mundo, inclusive as revanchas aqui, eu não vou sair desse bagulho, né? Vamos só enfrentar esse cara aí então que eu já comecei. Não tem como sair no meio da batalha. Depois a gente vai... A gente continua de boa. Só que não tem todo mundo que a gente não enfrentou ainda, né? Beleza. Cadê aí, carinha? Pedi outro. Pedi outro é difícil, né? Pode vir a ser. Mas tá tranquilo por causa do nível ainda. Não chega a ser preocupante aqui pra Infernape, não. Vamos lá, Infernape. Faltam mais três. Mais três aqui. Butterfree. Butterfree. Clebby viu na cara dela também. De boa, hein? Vitória tranquila pra gente aqui. Muito bom. Muito bom, excelente. Gostoso e divertido. Queimação ali na cara de todo mundo. Faltam dois. Pikachu, lição-se. Toma aí um Flamengo na tua cara também, Pikachu. Não distribui aqui na cara de todo mundo, galera. Por enquanto, tô indo bem, hein? Por enquanto... Para de se esperar também, né? Infernape é a diferença de nível. A diferença de nível pro povo. 23 pontos aqui contra o Charmander. Diferença. Tá, level 41 pro Infernape. Ainda não. Deixa eu ver o deir aí, cara. Nossa, já melhorou um pouco. Já melhorou. Mas como eu falei pra vocês, agora eu vou ignorar esse povo aqui, senão não vou sair dessa bagulha nunca. Deixa eu pegar esse item que tem aqui embaixo. Opa, caramba. Esse item tá longe, hein? Gostaria de realizar uma batalha. Eu gostaria da educação do vovôzinho, né? Não é à toa que é um gentleman, né? De fato, é um gentleman mesmo. Fala com toda a educação do mundo. Parabéns, vovôzinho. Fico até lisonjeado pela sua educação aqui. Derrotar o Buizel. Tranquilamente. É bom que vai entrar um dinheiro forte aqui, né? Galera que é vovôzinho, vocês sabem. Galera sendo gentleman. E também, né? É bem de vida. O que é bom pra gente. Porque ele vai dar um bom dinheiro aqui quando a gente ganhar a dele. Tá, batalha vantajosa. É sempre interessante também. Vamos lá de match putt aqui. Aquele soquinho rápido, aquele soquinho divertido. Ah, é sério que ele sobreviveu? Tudo bem, esse golpe não faz diferença. Vou manter a galera com a vida cheia aqui. Vou manter o infernito com a vida cheia aqui ainda, felizmente. Porque eu também não posso perder muito a galera do infernito aqui. Porque caso eu perca ele, eu fico meio perdido, não. Eu fico meio... Uma situação complicada. Vamos colocar dessa maneira? Porque não tem outro Pokémon aqui pra mim, né? E não tem ninguém pra recuperar meus Pokémon aqui dentro também. Vamos lá, vai. Ih, vida cheia já foi, galera. Saudades, vida cheia. Não mais. Vamos tudo bem. 5 punts de uma briga abaixo não é tanta coisa, não. Ok, próximo. Pokémon que eu vou ver esse aí, queridão. Hatcade, uma de close combat ou match putt aqui? Vou pôr de match putt, uma de close combat é muito pouco. Tem que usar um pouquinho mais de match putt mesmo. Vamos lá, match putt na cara de todo mundo então, que eu tenho 30 pps ainda. Dá pra dar uma boa distribuída aí. Vamos lá, Tangela. Tangela acho que Ember é o suficiente. Ou eu tô subestimando o bicho? Acho que não. Acho que é o suficiente sim, ok? Ainda bem que achei certo, pelo menos dessa vez, né? Não é uma coisa que acontece sempre, mas já aconteceu. Derrotamos o Ryoma aqui. Interessante, galera. O Ryoma e o Bioma também aqui do ambiente. Deixa eu passar pra cá. Não tinha nada além desse item, né? E dessas pessoas pra enfrentar aqui. Interessante, um pouco troll da parte do jogo fazer isso, mas tudo bem. Eu ganhei um dinheiro bom aqui. O Getlaman foi um cara realmente muito positivo nesse sentido. Eu vou pra onde aqui, hein? Alguém pode me dar uma dica aqui, né? Pra cá? É isso que eu tô aqui? Deixa eu passar por aqui. Tem um cara escondido aqui, galera na ladeirada. Então, o bonde tem que ir, carinha. Pra lá, pra baixo, não é? Vamos ver, galera. O nosso cookie de Derek. Esse cookie de Derek derrubando tudo ali, galera. No meio da floresta. E com a credência de fazer no meio da floresta, eu já não sei, né, galera. Mas... Uma criança derrubando os materiais de escolares na floresta, ainda por cima. Não é floresta no Big Gamer, é rio. É verdade. É um suposto rio isso aqui. Bom, é bom que o Ember e o Match Punch, galera. Mesmo sendo golpes fracos, como a minha diferença de nível é grande, eu consigo usá-los, dando um hit fail em alguns pokémons. E além de conseguir fazer isso, eu tenho muitos PP's com esses golpes, que são golpes fracos, justamente. Então, dá pra eu aguentar por um bom tempo aqui. Se tudo der certo. Ok. Mais uma vitória. Cadê o teu direi, Derek? É o mais humilde na criança. Mais humilde o dinheiro que entra. Infelizmente. E agora a gente vai pra onde? A gente vai por ali. Mas deixa eu falar com esse cara que tá aqui. Você vê que esse cara que tá aqui, galera, não tem pokémons de planta. Que planta? Pokémons aquáticos. Tem um certo risco em enfrentá-lo. Talvez a melhor ideia seja fugir dele. Já que eu tô num ponto ali, galera, muito favorável à fuga, inclusive. Vou tentar bater dele, velho. Pode ser uma decisão errada, mas... Eu quero teu dinheiro, cara. Vamos pela ganância aqui. Ganância, galera, decidindo coisas. Parece o começo, né, de uma coisa muito ruim. Mas vamos lá, close combat ali. Close combat eu acho que garante, né? Só que eu acho que tem um close combat. Essa é a complicação. Eu garanto minha vitória aqui. Mas, em compensação, no futuro. Isso pode ser bem problemático pra mim. O que é que é de match punch aqui? Que vai estar, inclusive, mais enfraquecido que o normal. É. Foi exatamente o que aconteceu já. Vamos lá, então. Close combat aqui. Que é o que eu tenho de melhor pra oferecer. Foi um ótimo close combat, desde passagem. Mas, lá se vai meu ataque, indo pra as caçambas. Se pá, meu golpe de fogo mata ele aqui, né? Ainda bem, galera, que o inferno está num bom nível, né? Porque esses golpes super efetivos não estão dando tanto dano quanto normalmente daria. Ok. Derrotando ele ali. 20 de nível, né? Fez a diferença dessa batalha. Tomei um bom dano ainda. Mas eu acho que o mais prudente teria sido evitar essa batalha. Acho que não valeu ganhar esse deir aí, não. Não em relação a dificuldades que eu tive. Batalha em dupla eu não consigo fazer, né? Que não tem um pokémon só aqui. Mas eu acho que a batalha em dupla deveria ter sido evitada. A batalha em dupla é a batalha contra o carinha aquático. Deveria ter sido evitada. Essa aqui, por exemplo, é uma boa batalha pra gente. Essa é uma batalha que tem que ser, galera, conservada. Ok, hein? Belezinho. Olha aí no Odds. Maravilha. Bom trabalho. Infernoite no garoto. Leve o 42 aqui. Vai acontecer até o final dessa batalha. Não acontece logo na primeira porrada. Mas até o final, até eu terminar de enfrentar essa menininha aqui, vai rolar. Bellsprout. Beleza. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá, mais um Ember. Ember de todo mundo. Felizmente eu tenho 30 Embers ao total, né? Agora não mais 30, obviamente, porque eu já andei gastando bastante. Mas ainda tem uma boa quantidade ainda. 16. Ah, eu tinha 25 ao todo, né? Não precisa dizer que eu tinha 30 com esse golpe. Leve o 42 para o Infernoite. Foi exatamente na última batalha mesmo que eu consegui aprender. Parece bem interessante. Deixa eu ver se eu quero esquecer alguma coisa aqui. Talvez o próprio Ember, mas... Não. Na verdade, não. Na verdade, não. O que parece bem interessante, mas... Prefiro uma porradaria mais sincera. Vamos lá. Tem algo por aqui? Algum item? Deixa eu tentar ir por cima, vai. O que é isso? Ah, o carinha me viu. Eu sou Ranger. O jogo deu uma bugadinha. Eu pensei, ih, travou. Não, mas foi o carinha falando comigo que travou o jogo. Drill Buller. Isso não é bom. Bom, se eu conseguir vencer todo mundo em uma só, vai ser melhor. Ok. Quatro pokémons. É bom que isso reduz, né, galera? A força de cada um. Mas, em compensação, aumenta o meu custo de golpes, né? Vou gastar mais PP's aqui pra vencer todo mundo. Tá bom. Quem aqui vem na sequência? Lick tank. Vamos dar um match punch ali nele? Que é o que tem pra hoje. Match punch ali, super efetivo. Beleza, linguão. É nóis. Que heróis que voa. Bruxão. Deixa eu derrotar ali, por último, o Cotonete. Chega aí, Cotonete, bugarote. É isso, né? Tranquilinho. De boinha. Temos que pensar mesmo agora na questão ali da... De ficar sem itens daqui a pouco. Mas fora isso, tá de boa. Ok. Tu não tem um itenzinho do Ranger não, cara? Ranger falsificada? Poxa, esse, galera. Não tem nem item, esse malandro. Pra onde eu vou daqui? Parece que aqui é o caminho certo. Ai, caraca. Tem um cara aqui. Tá. Qual é o caminho certo riquinho? Opa, o cara rico. Isso é bom. Me liguei pra dar todo o trabalhado aí na ganância. É uma questão de investimento. Agora eu fiz investimento pra entrar aqui, porque eu tô querendo recuperá-lo. Tenho recuperado com tranquilidade no momento, porque eu gastei, eu acho que, dois Super Repels. E cada Super Repel custa 500 contos. Eu já tô aqui vencendo todo mundo, então... Cada vitória me dá mais do que isso. E eu consigo vencer muito mais gente aqui, entre duas ou até mais pessoas, a cada Repel que eu uso. Então já tá sendo lucrativo. Mas eu quero mais lucro. Logicamente, sempre mais. Sempre mais. Também ia bloquear meu caminho aqui. Na verdade, talvez não. Posso usar a curva ao redor dela. Hum. Pokémon de planta? Não. Tudo bem. Eu tenho uma boa vantagem aqui. E ela vai me dar um tiro bom também. Ela também vai me dar um tiro legal. Ela ficou vivo, maluco? Como assim? E eu dei um Flammy Wheel aqui sem querer ir malando. Não era pra ser Flammy Wheel, era pra ser Ember. Era pra ser Ember aqui. Tá. Vamos mudar de Ember agora, tá aí? Na cara dele. Beleza dela. Da Rosélia. Boa vitória aqui pra gente. Bom trabalho, time. Derrotamos a P.E.K.K. Daquele dinheiro bom, Peggy. Aí ele 180 de novo. Aí é dinheiro legal. Não tem nada pra fazer aqui, né, Peggy? Peggy, pode me dar uma dica, Peggy, por favor? Pra onde eu vou agora? Pra onde eu deveria supostamente... Pô, eu já achei o caminho. Ah, é muito fácil isso. Como assim? Produção? Pensei que ia ser difícil. Vamos aproveitar essa menina que tá aqui, então? É bom que eu já tô, galera, vendo aqui a saída. Ok, isso é bom. Pensei que eu tava tão longe ainda, maluco. Dá pra dar uma explorada boa, então, aqui, Ender. Dá pra dar uma explorada boa. Porque agora eu sei pra onde eu vou sair. Já o desespero já não tá mais aqui. Já tamo tranquilo, já tamo de boa. Ok, derrotamos ali. Quem é que vem? Whipping Bell. Ender na cara dele também. Um hit KO, né? Suave, suave, suave. Beleza. Desmaiado já está. Derrotamos a menina. Cadê o dinheiro, querida? Oitocentos e quarenta. O big game era só dinheiro, né? Dinheiro isso, dinheiro aquilo. Dinheiro, dinheiro. Meu Deus do big game, o que dinheiro? Vamos passar pra cá. Eu queria usar outro item automático, né? Não estou conseguindo por enquanto, mas tudo bem. Passamos por aqui. Quem planta colher. Mandou o ditado ali, galera. Mandou o ditado popular, menina. Perceba só a Célia. Que palhaça. Com ditados populares ali dela. Vamos lá de Ember aqui. Na cara do Nusleaf. Vitória tranquila. Supim, cara. Supim Packs aqui. Level quarenta e três. Bom Infernape. Bom Infernape. Tá. Vamos usar ele ali de novo. Mais um Ender. Mais uma Vitória tranquila. Mais um item que eu vou pegar ali no cantinho. Será que ela ficou mais rápida justamente porque eu usei minha Repel? Claro, né? Ficou mais rápido porque eu usei a Repel. Mas, quão mais rápido será que ficou? Quão mais demoraria se eu não estivesse usando o Repel aqui? São perguntas, né? De difícil resposta. Pra menos, com certeza, né? Fica difícil determinar. Ok. Tem que ter uma forma de eu descer aqui rapidinho. Sem me estressar muito. Tem uma forma de eu passar pra cá, por exemplo. Não, só sei pro outro lado, né? De alguma forma lá. Talvez até com o Surf no futuro. Alguma coisa assim. Por enquanto, não dá nada. Por enquanto, não dá pra fazer muita coisa aqui, não. Dá pra ser muito criativo aqui, não. Pelo menos, não sei necessário que eu falei. O que eu vou pegar depois no futuro. Não lembro bem qual ponto ele pega esse negócio. Esse negócio. Esse negócio aí, mas não é agora. Tem uma coisa pra cá, não, né, carinha? A gente fica com todo mundo que tinha pra enfrentar aqui? Não. Tem mais caminho por aqui. Adoro meu Pokémon. Vamos ver que Pokémon é esse que ele adora tanto. Ok. Meryl. Tá bom. Vamos dar meu último close com o Mante, galera, nesse Meryl aí. Vamos respeitar o Meryl. Até porque já tá acabando mesmo, né? Nossa trajetória aqui. Não tem por que não usar. Vamos lá. Vitória de boa. Muito bom o time. Gostei de ver. Derrotamos o time. Com o nosso time. Não foi, galera, que eu intencionava o quanto apareceu. Não foi um trocadilho tão ruim assim quanto... Foi ruim. Na verdade, foi um trocadilho muito ruim. Mas a intenção não foi essa. A intenção não foi essa. Eu falei time primeiro que apareceu o nome dele, se você perceber bem. Com o nosso time, eu falei primeiro o nome dele ser time. O nome dele ser time depois foi um trocadilho, galera, quase do jogo. Foi o jogo que fez o trocadilho, quase. Ganhamos aqui um dia com a mulher. Tem mais uma coisa pra cá, querida. Mais um repel aqui. Bora usar, vai. Bora usar, cara, tranquilidade. Tá. Vamos lá. Vamos continuar subindo por aqui. Aqui tem um último carinha. Tem um último carinha meio careca aqui. Meio obcecado pelo Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Ele tem um Pokémon só. Que é o Pachiris aqui. Tá. Planeu na cara dele. Me reticou de boa aí. Suave. É. Acaba com o Unhitch KO, né, galera. Só que vai levar... Dois turnos ali. De certa forma, o Unhitch KO, galera, não oficial. Na verdade, não. Não é o suficiente pra matar ele. Infelizmente, não é nem não oficial, nem oficial. Numa coisa nem outra. Vou ter que bater duas vezes de quarto. O Big Gamer, deixando que ia dar muito dano com esse Burden no Big Gamer. É, no Big Gamer drogado, como sempre. Derrotamos o Jimmy. Tinha o Timmy, a Tami e o Jimmy. Olha só, galera, que jogo tão comédia, né. Que coisa humorística. Deixa eu passar pra cá. E vou melhorar. Vamos embora, galera. Até porque eu tô ficando 100 pp's aqui. Nos principais golpes, é o momento da gente ralar peito. Tá ali a nossa saída. Vamos ganhar um Harry Candy aqui, né, galera. Porque eu não saí do por outro local. Por outro portal. Pois é. Harry Candy obtida. Valeu aí, meu garoto. Exploramos o local por completo. Agora, surpreendentemente, foi rápido. Peguei algumas Harry Candy aqui. Deixa eu ver quantas eu tenho ao todo. Deixa eu só ver isso. Pera aí. Quantas Harry Candy eu tenho ao todo. 6 já. Mas não faz sentido usar agora. Faz? Não faz sentido. Não faz sentido porque o Pokémon já está bem fortalecido. Ok. Deixa eu fazer o seguinte. Primeiramente, vamos ver, galera. Financeiramente, se já me retornou o dinheiro que eu gastei. Ainda não completamente, mas pelo gasto que eu tive, de fato, já se retornou. Porque eu gastei 4 repel. E faltam 5 mil para o meu dinheiro completar. Mais ou menos 5 ali. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas, de toda forma, galera. As 4 que eu usei, eu ganhei bem mais, né. Do que aquelas 4 ali. Me custaram. Isso não tem a mínima dúvida. Fazer esse cálculo aqui direto. Deixa eu ver quanto é que está agora o meu Pokémon. Coloquei lá para dar aquela, né. Buffada. Aqui na creche. Cadê a creche? Essa aqui, né. Como é que está aí, meu garoto? Como é que está aí, minha velha? Seu Pokémon está indo bem. Seu Pokémon passou 8 níveis? Uff, não. 8, minha vovó. 8 é muito pouco. Não. 8. 8 ele está, galera, de nível muito baixo. 8 de nível a mais não dá nada. Não dá nada, galera. 8 de nível a mais. É muito pouca coisa. Mas, beleza. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, vamos tentar. Eu queria pegar a galera dos pokémons até para enfrentar esse ginásio em dupla aqui. Que tem, né. Esse coliseu de duplas. Melhor dizendo. Ele vai ter uma mais imponente do que ginásio. Coliseu de duplas. Mas, infelizmente, o nosso pokémon está longe de estar, galera, que é passado para isso. Se eu pegar um pokémon desses aí que aparecer em um desses locais, galera, que eu vou liberar. Talvez o próximo local que eu libero, libera um pouco de pokémons interessantes que eu posso capturar. E fazer um bem bolado aí, né. Fazer um negócio, fazer um... faz-me rir. Vamos tentar, então, fazer o seguinte. No próximo vídeo, vamos tentar liberar, galera, mais uma parte. Mais um continente lá. Pegando mais o rank. Estou no rank 7 agora, se eu não me engano, né. Deixa eu ver aqui o rank no momento. É, rank 7. Vou tentar pegar o rank 8 no próximo vídeo. E ver se no rank 8 eu libero um local novo. Quer dizer, se é que vai liberar, não, né. Vai liberar com certeza. E quando eu liberar esse local, vamos ver se a gente consegue encontrar um pokémon, galera. Interessante que nós podemos usar aqui para complementar o time, né. E é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se divertido. com mais um videozinho aqui, bem mais rápido do que eu esperado. O lado de Pokémon Island. Porque eu achei que ia demorar uns 40 minutos para lá de vídeo. Mas, felizmente, né. Conseguimos deixar rápido a saída. Espero que tenham gostado. Se quiser deixar que eu gostei aqui embaixo, eu agradeço. Que eu compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. Que não estiverem inscritos, podem se inscrever. Seja muito bem-vindo ao canal. Na descrição, redes sociais. Para quem quiser me seguir por lá. Twitter, Facebook, Instagram e a bagaceira toda. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. E agora sim, fui com a minha personagem. Até bonitinha, né. Minha personagem aqui, quando ela está nessa versão. Mas, quando ela está na vida real. É uma coisa, galera, de rede social, né. Quando você vê alguém no Facebook, numa foto assim. Geralmente, a pessoa é um pouco mais bonita do que, de fato, ela é na vida real. Tem uma decepção. Tem uma coisa ali da decepção, da tristeza. Infelizmente, eu não tenho isso. Porque eu já mostro minha cara, galera, nos vídeos. Então, as pessoas, infelizmente, não conseguem nem dar essa ilusão para as mulheres. Não consigo. Porque elas me veem, galera, em vídeos. Né. Então, a verdade está já muito clara. De toda maneira, é isso. Deixa eu me enrolar no The Gamer. Abraço. E fui!